Vamos começar falando de Kendall Jenner, tem vários looks de cada celebridade, isso é o mais mara de Cannes, né, que são vários dias, vários premieres. E o primeiro look dela é um look Ralph and Russo, que é um look bonito, é um vestido estilo coluna. Eu gosto bastante que é esse vestido mais reto, né, tem essa linha mais reta, ele não é tão comprido. Eu gostei muito da textura do vestido, o bordado, que é um bordado um pouco diferente, né, mais moderno, eu gostei da combinação das joias também, que ficou uma coisa meio preto e branco. O que eu não gostei foi da abertura do vestido na parte do busto, que o vestido faz meio assim, né, eu acho que não valorizou e eu acho que me lembrou muito uma taça de Martini, né, aquela coisa aberta, assim, só faltou as duas azeitonas, assim, na cabeça, tava o Martini perfeito. O segundo look da Kendall é um look polêmico, aquela coisa meio, né, me embrulhando ali no lençol e fui e tal, mas eu amei o vestido, gente, eu achei moderno, eu gosto dessa coisa curta e depois, né, a cauda comprida atrás, eu achei o vestido moderno. Eu gosto também desse volume na manga, o laço, eu achei que ficou muito bacana, eu achei que, né, teve assim, é um vestido de presença, aquele vestido marcante. Eu gostei também da estampa, eu achei a estampa fresh, uma coisa diferente naquela estampa, né, que a gente tá acostumado, assim, é uma coisa diferente, mais suave. Eu gostei também da beleza dela, né, do brinco, da escolha do penteado, da maquiagem, que tava mais suave também. Enfim, eu adorei esse vestido. Agora o que eu não adorei e não entendi foi esse look shorts jeans. Gente, ela tava na mesma vibe, né, do vestido anterior, é outro estilista, Alexandre Vautier Couture. E é a mesma vibe, né, do top, que eu gosto bastante, com essa coisa de um ombro só, que tá super em alta, manga volumosa, super em alta, a cauda eu também adoro. Mas, gente, shorts jeans, com cintinho de strass não dá, me desculpa, pode ser moda nos 90, shorts jeans não dá. A impressão que dá é que ela, né, ela tirou a saia ali na hora de se maquiar pra não amassar e tal, igual todas fizemos, e na hora de esquecer de trocar pra saia, enfim. Eu acho que se ela quisesse usar alguma coisa mais descolada, despojada, ela poderia ter vestido uma calça preta sequinha, sabe? Achei que ia ficar super lindo, mas ia ficar chique, ia ficar condizente. Assim, eu não gostei. Eu achei que ficou vibes piriguete. Não, gente, o cabelo da Kendall também não tá bom, amiga, eu te entendo, porque eu também não tenho volume no cabelo, mas, né, coloca os produtinhos aí, roba a peruca da Kylie, que esse cabelo não deu. Nicole Kidman tá com vários filmes aí, né, indicados, tal, pra premiação. E eu achei que ela arrasou, gente, eu sempre falo mal dos looks da Nicole, eu não, né, eu falo que eu não simpatizo muito com ela, mas agora eu comecei a simpatizar, olha que estranho. Eu gostei muito dos vestidos dela, esse primeiro da Rodarte foi o que eu menos gostei, na verdade, porque eu sei, gente, babado tá voltando com tudo, então, é, os anos 80 tão muito em alta, né, então a gente vai ver muito babado em tudo, inclusive em vestido de festa. E, realmente, esse vestido tem muito babado, tal, uma coisa bem maximalista, né, porque além do babado, ele é todo prata, tal, bordado, é, então não é o meu preferido, mas eu não vou falar que tá feio, sabe? Eu achei que combinou, ela é uma mulher alta, né, esguia, então eu acho que pra ela ali, pro estilo dela, ficou legal, mas foi o meu menos preferido de todos que ela usou. Já esse Dior, gente, Dior tá arrasando nos vestidos de festa, assim, tão sendo os meus preferidos, e eu achei que ela arrasou nesse vestido Dior, porque é um vestido diferente, né, eu achei que é um vestido, assim, não é comum, a gente não vê muito por aí. É, eu gostei muito do comprimento dele, do caimento, achei que tá perfeito, valorizou a cintura, valorizou o corpo, e o bordado é diferente, né, as cores, é o verde, com esse roxo, com laranja, uma coisa meio étnica, assim, é diferente, é uma coisa que a gente não tá acostumado, eu achei que ficou muito lindo. A única coisa que incomoda é a alcinha caindo, gente, pode ser tendência, pode, né, fazer o estilo ali no vestido, mas dá vontade de falar, Nicole... Esse outro look da Nicole tá uma coisa meio cisne negro, né, uma coisa meio bailarina, tal, mas eu acho que ficou legal, olha, não é meu estilo de look, assim, mas de novo, eu gostei, eu gostei do preto, eu achei que o preto com o branco ficou bonito, ficou fina. Eu gostei também do cabelo dela pra trás, do batom vermelho, dos mega diamantes, né, eu achei que ficou chique, sabe, mesmo não sendo o meu tipo de vestido preferido, assim, eu gostei. Mas agora o meu vestido preferido, gente, foi esse, de novo, uma coisa meio étnica, de novo, uma estampa com bordado, tal, diferente, eu tô gostando muito de vestidos assim. E se vocês perceberem, é um modelo super normal, né, uma alcinha, tal, nada demais, mas o bordado fez toda a diferença, eu achei muito lindo, eu gostei do cabelo dela, tipo, I don't care, sair por aí com o meu cabelo assim. Eu achei que fez um contraponto legal com o vestido, enfim, adorei. Agora vamos falar de outra mulher que eu não sei, eu não, eu tô pensando aqui se ela é humana realmente ou não, porque ela, pra mim, é uma das mulheres mais bonitas do mundo, é portuguesa, Sarah Sampaio, modelo maravilhosa. E eu tô tentando achar um defeito nela, e não tá tendo, por hoje não tá tendo, entendeu? Ela arrasou muito em Cannes, maravilhosas. Vou aproveitar pra mandar um beijo aí pras minhas seguidoras portuguesas e pra Sarah, que também deve estar me assistindo, tá louca? Gente, mas sério, que mulher maravilhosa. Esse vestido, ele sabe, eu sempre falo, ah, não aguento mais, tudo com bordado, não sei o que, mas tá lindo esse vestido, não tem o que falar, tá perfeito nela. O caimento maravilhoso, assim, tá chique, tá fina, sabe, tá muito linda. Eu acho que o que deixou o vestido mais legal foi a escolha do batom, do batom escuro, porque daí deu um toque diferente, né, deu uma personalidade ali pro look. Esse olho dela, né, não sei, não tem o que falar também, foi um complemento legal se eu tiver esse olho pra vender, tô aceitando. Ai, gente, agora eu acho que o meu preferido foi esse vermelho. Nossa, acho que, acho que assim, não tem, se uma pessoa que tiver assistindo o vídeo não gostar desse vestido, por favor, diga nos comentários, porque eu acho que não tem nenhuma mulher que não gosta de um vestido assim, é um vestido princesa, perfeito, o bordado maravilhoso, a cor ficou linda pra ela. Gente, é impecável esse vestido, é aquele vestido de princesa mesmo, pra você ter um momento de, né, princesa, maravilhosa. É, eu gostei também da escolha do cabelo, né, que foi, é um vestido, apesar de sexy, de vermelho, de ter o decote e tal, é um vestido romântico, é um vestido muito feminino. Então, eu gostei da escolha do cabelo, assim, bem, né, sou uma camponesa, na verdade, dos meus momentos, né, em casa. É, eu gostei também da maquiagem dela, que é um olho mais escuro e tal, mas ao mesmo tempo tá suave. Eu achei esse look, ó, parabéns, Sarinha. Agora, gente, é um look mais, digamos assim, polêmico da Sarah Sampaio, né, acho que ela tava cansada, acho que a beleza dela tava, né, tava deixando o pessoal muito invejoso e tal, resolveu cobrir ali o rosto. Ontem, a segunda opção, Zika, chegou em Cannes, gente, ela usou um mosqueteiro aqui, né, no rosto. Enfim, brincadeiras à parte, esse é um Armani Privé, é um vestido, na verdade não é um vestido, né, é um macacão, ele é diferente, mas eu gostei. Sério, não que eu usaria, né, que senão eu ia falar, meu Deus, que essa menina louca, que que ela tá fazendo. Mas eu acho que nela, né, nela ficou bom, é que a gente tem que, né, tem looks e looks, tem você ver o look, né, na passarela, tal, no cabide, ou você vê o look na pessoa e, às vezes, a pessoa veste tão bem o look que dá certo. Eu acho que o cabelo dela pra trás, eu acho que, né, o corpo, o porte dela ficou muito bom. E eu acho que ela usou ali, ela falou, ah, cansei de ser princesa, vou usar, vou ser mais fashionista e, na minha opinião, deu certo. Outro look mais polêmico da Sarah, né, e, gente, é isso que eu falo, podia ser que em qualquer outra pessoa ia ficar feio esse look, porque é um vestido inteiro de renda e, né, e bem, assim, provocante, deixa a mostra praticamente quase tudo, fora algumas coisas que estão cobertas ali por babados, que também é uma coisa que tá em alta, mas é uma coisa perigosíssima, assim, pode ficar over, pode engordar, assim, é uma coisa, pode ficar cafona mesmo, né, pode ficar brega. Só que nela, não sei, não sei se eu tô amando ela demais, se eu tô puxar saco, mas eu achei que nela ficou lindo, eu achei que ela ficou maravilhosa, eu achei que esse batom vermelho, o cabelo pra trás, e com a esmeralda, né, o brinco de esmeralda ficou fina, sabe, mesmo com tanto de babado, mesmo mostrando praticamente o bumbum, eu achei que ela conseguiu ficar fina, aqui andou a prenda com a Sarinha. Rihanna, a Rihanna, se não for pra causar, ela nem vai, né, ela é aquela pessoa que se for pra causar, ela não vai, então, óbvio que causou em Cannes. Vamos começar com esse vestido azul, que é uma coisa meio pastoril, né, camponesa, dos tempos feudais ali, um pouco mais insinuante. É, eu gosto muito dessa cor, eu acho que esse azul clarinho é uma cor linda pra vestidos de festa aí, pra casamentos, pra festa, eu acho uma cor muito incrível. É, eu gostei das joias, porque eu acho que a Rihanna, ela combina com coisas assim, maximalistas, então eu gostei. Mas eu não gosto do corcelê com a camisa por baixo, eu gosto da ideia da sobreposição e de você usar uma coisa diferente, mas eu achei que não valorizou o corpo dela, não ficou legal. Esse outro look preto, gente, Rihanna também pegou uma dica ali com a Sarah Sampaio, descobriu que estava realmente acontecendo o ataque de Zika e também foi com o mosqueteiro na festa. Enfim, eu não gostei desse vestido preto, porque eu acho assim, achei sem graça pra ela, achei que envelheceu, eu achei que, acho que Rihanna é jovem, sabe, eu sempre espero coisas diferentes e jovens nela. Eu vejo esse look assim, meio feelings Adele, sabe, não Rihanna. Então, apesar de ela estar bonita, não curti. Esse look causou, né, esse Dior, e eu gostei. Aquela vibe meio vestido de noiva, tal, mas como é Rihanna, né, ela coloca um oclinhos ali, anos 90, aquele que seu pai já usou, sabe, bem brega, assim, que você acha nos álbuns da família. Então, Rihanna foi com esse oclinhos pra dar aquela descontraída, jeito Rihanna de ser, mas eu achei o vestido lindo, o vestido é bem anos 90, assim, né, que tava aquela moda de você usar o chale, assim, combinando com o vestido, um tecido pesadão, mas eu gostei, eu achei bem lamurosa. Isabelle Fontana, representando o Brasil, roubou um vestido de quem? Kylie Jenner. Gente, brincadeira, essa mulher é maravilhosa, nossa, outra, né, que ela é Sarah Sampaio, tô ali, rivalidade, quem que é mais maravilhosa? Acho que até, sei lá, se parecem um pouco. O rosto dela é maravilhoso, lindo, o vestido é um vestido bonito, gente, não tem como ela ficar feia, mas, de novo, eu não sou muito fã desse tipo de vestido, porque parece, né, que já vimos várias vezes, né, por isso que eu brinquei com a Kendall, com a Kylie, quer dizer, porque parece que o vestido que a Kylie usou, acabou de usar, então, acho que... Bella Hadid, de Roberto Cavalli. Gente, então, eu gostei desse vestido, é bem vibe anos 90 também, né, a gente que, nossa, era meu sonho usar essas blusinhas, sabe, umas de prata, assim, bem parecido com esse vestido dela, que era meu, e era só que, assim, minha mãe não deixava eu usar na época, que era muito, né, minha mãe falava que era vulgar, mas era meu sonho usar essa blusinha, gente, bombou nos anos 90 esse tipo de blusinha aí, e eu gostei do vestido, eu acho que ela combina com essas coisas mais minimalistas, eu acho que é bem a pegada dela, então, achei que ela ficou bonita, achei que valorizou, eu gostei do rabo alto, eu gostei da... até da sandália, né, que também é outra coisa bem anos 90, dessa sandália, assim, subindo, assim, na canela, eu gostei, eu gostei. Outro vestido Roberto Cavalli, com a mesma vibe, minimalista, ela quase não usou joia, na verdade, não tem joia nenhuma, né, um vestido mais tal, meio transparente também, gente, como ela tá magra, meu Deus do céu. Enfim, é, eu achei bonito o vestido, eu gostei, não é aquela coisa, nossa, né, nunca vi um vestido assim, mas eu achei que ficou bonito pra ela, sabe, eu gostei da... dos detalhes, assim, que parece que faz uma onda, assim, né, os bordados, então eu achei bonito, achei que valorizou, o que eu não gostei foi desse pega-rapaz aqui, gente, anos 90 tá voltando demais, até o pega-rapaz. Agora esse, acho que foi um dos meus preferidos, de novo, anos 90 bombando, aquela coisa setinha, aquela coisa sem nada, né, mas o que é um caimento perfeito? Eu achei que o caimento do vestido tá perfeito, é, eu achei, eu gostei do decote, que não é um decote, que a gente tá tão acostumada aí, né, é um decote difícil, eu gostei da fenda na perna, o caimento do vestido tá maravilhoso, e, gente, não sabíamos que Bela Hadid era mergulhadora, ela foi lá embaixo, nas profundezas do oceano, e pegou um colar da Rose, quem nunca sobe com esse colar? Bela Hadid pegou, foi lá, gente, roubou antes da gente, Muriel, como que a gente aprendeu? Coração do oceano. Coração do oceano. Era assim de aula, né? Era, ai, era meu sonho aquilo, eu perguntei, papai, será que você não pode me dar de natal? Não, não. Não, não. Bom, o último look aí da Bela, é, que eu vou falar, né, acho que ela deve ter usado outros, porque não para de chegar look, gente, o vídeo vai ter 40 minutos, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Foi um vestido Christian Jor, e, gente, esse vestido é vibes acolchoado, né, o tecido parece um edredonzinho, um acolchoado, mas eu achei um acolchoado muito fino, eu gostei desse acolchoado, me julguem, sabe, eu quero ficar, meu, deve ser muito delícia, assim, você tá lá, nesse vestido, tipo, deitadinho, no seu vestido acolchoado de Jor, eu achei maravilhoso. Eu gostei da cor, sabe, eu gostei que ele é simples o vestido, eu adoro essa manguinha espagueti straps, né, que é uma, tipo, uma mini alcinha, assim, eu acho muito legal, outra referência aí dos anos 90. E é escolar, né, escolar, gente, entre o coração do oceano e esse aí, Bela Radice também, não precisa de mais nada. Outra brasileira que arrasou em cani, Adriana Lima, de Rem Acre. Gente, eu e a Muriel achava, tipo, amamos esse vestido, vestido maravilhoso, é diferente, eu gostei dessa manga, que é uma coisa meio manga capa, meio mortice, assim, 2017, sabe? Eu adorei, ele é muito diferente, né, eu gostei do bordado aqui, nessa região, mas, assim, analisando de perto, aparece o bico do peito, mamilos. E, assim, eu sou toda free the nipple, ok, se você quiser free the nipple, legal, mas eu acho que em cani, eu acho que o vestido é tão lindo e eu acho que fica, não tem jeito, eu acho que fica, vai um pouco pro lado vulgar, sabe, porque ela tem um rosto tão lindo, sabe, daí você acaba, né, olhando pra outro lugar, entendeu? Então, eu acho, achei desnecessário no caso do vestido, se não seria perfeito. O cabelo dela tá lindo, eu acho muito chique esse cabelo, assim, pra trás. Gente, e a Adriana Lima foi de noiva, esse vestido eu tô acabando de ler aqui, é um Naemka Bridal, então, é de noiva, né, olha isso, noivas no red carpet tão bombando, vocês vão ver. E eu achei um vestido lindo, né, um branco, não, é de noiva. Eu achei um vestido lindo, achei que caiu muito bem nela, eu gostei do bordado, eu achei lindo, achei que ela tava correta, eu gostei da joia maravilhosa, do batom vermelho, esse cabelo pra trás, não são muitas que podem usar esse cabelo, viu, acho que você tem um seu rosto, tipo a Adriana Lima, mas ficou lindo, achei que ficou bem chique. Agora, vamos falar da rainha de Cannes, o nome dela é El Fanny, e ela tem pausa pra depressão. 19 anos, sério, enquanto eu e a Muriel, a gente tava aqui com 19 anos, usando um terracota no rosto inteiro, ficando parecendo um palumpa de laranja, blusinha parecendo a barriga, tudo, El Fanny tá sendo deus, assim, chiquérrima em Cannes, então, né, cada um tem 19 anos que merece. Mas, enfim, gente, ela é uma linda, fofa, e ela tá bombando aí, né, ela foi capa da Vogue, então, ela é, eu acho que ela tem um estilo, né, todo o red carpet, tapete vermelho que ela vai, ela tem esse estilo meio fada, meio serena, assim, sabe, ela nunca tá com um vestido mais pesadão, ou mais, pra aquele sexy, assim, sabe, ou mais moderno, ela é uma vibe fada mesmo, etérea, né, plena, hashtag plena essa menina, e eu adoro os looks dela, eu acho que ela é um ícone de estilo, um dos maiores ícones de estilo aí da atualidade. É, e, gente, eu fui muito fã desse vestido Gucci, sério, eu tô apaixonada, eu adorei a cor, esse verdinho, eu adorei o caimento, eu adorei o decote, as costas inteiras ficam à mostra, né, ele tem um super decotão também, mesmo assim, não ficou vulgar, ficou linda, ficou uma fada, e é tão fada, gente, que até, né, ela foi andando, assim, na floresta, e umas flores ficaram presas no vestido, né, que você pode perceber que na cauda, assim, na barra do vestido tem algumas flores. Podem me julgar e falar que é brega, mas eu gostei, eu gostei dessas flores amarelas, eu achei, assim, fashionista, eu achei esse vestido lindo. E a Elfany é tão musa que ela se inspirou em outra musa more, que, aliás, tô sentindo falta de você, Andy, Angelina Jolie, nos red carpets, né, esse vestido da Elfany me lembrou muito o vestido de noiva da Angelina Jolie, que era bem assim mesmo, volumoso, e atrás, né, tinha os desenhos dos filhos, das crianças, nesse caso eu não sei de quem foi o desenho, talvez a Dakota Fennin, irmã da Elfany, gente, quem não lembra da Cotinha? Mas eu achei o vestido muito diferente, eu gostei. Isso que eu falo, né, porque tá todo mundo usando tule, bordado, vem uma pessoa com um vestido assim, sabe, com um tecido incrível, encorpado, com um desenho diferente atrás, parece pintado à mão mesmo, eu acho que ela acaba ousando mais do que uma pessoa que vai super sexy, com muita transparente, sabe, eu acho mais legal ousar desse jeito, eu achei que ela foi super ousada do jeito dela, do jeito fina de ser, e eu achei lindo esse vestido, eu achei que tava uma verdadeira diva. Eu suspeito real que Elfany é uma fada, porque olha esse vestido, gente, fala que não é uma fada perfeita. Eu fiquei apaixonada, outro vestido que eu achei lindo, eu super usaria. Eu gosto muito dessa cor, de novo, né, essa coisa meio verdinha, ela sempre usa tons pastel e tal, essa coisa bem fofinha mesmo, bem etérea, eu acho que essa é a palavra. E eu achei que esse vestido foi totalmente diferente, é uma coisa que a gente não vê no tapete vermelho, um trabalho, assim, maravilhoso, parece que tem flores, né, não sei se é bordado, parece que até um pintado à mão me lembrou, tipo, uma aquarela, assim, o vestido, sabe? E eu achei lindo, eu achei que ela tá perfect. Olha, pra mim, ela é uma, um exemplo, né, pras adolescentes, pras jovens aí, como você pode usar uns vestidos diferentes, finas, assim, né, chiques, sem precisar mostrar tudo e tal, e mesmo assim ser super sexy, porque eu acho ela super sexy. Kirsten Stewart, gente, ou a pessoa que não gosta de tapete vermelho, né, meu, não vai, sabe, se for pra você ir com essa cara, ela vai uma cara muito de mau humor, não dá, não tem look que fica bem, sabe? Ela tem que ter umas aulas com a Gisele Bündchen, como sorrir, como ser plena. Ela é, assim, o contrário de plena, sabe? Amplena. Não sei como dizer, tem que lançar uma hashtag aí, o contrário de plena, gente, me... Sabe, ela tá parecendo, ela parece muito incomodada, daí tudo que ela usa não fica legal. Ela pode ser garota propaganda da Chanel, tudo, mas ela não convence, sabe? É, eu não gosto dos looks dela, eu acho que ela tem personalidade, mas ela tem essa cara tão de chata que não rola, entendeu? Eu não gostei desse vestido, eu acho que parece uma coisa, tudo bem que tem, né, o tweed lá da Chanel e tal, lembra realmente Chanel, mas não tá legal, não tá bonito, não tem nem o que falar desse vestido. Ela tá parecendo aquele molequinho do Paizão. Parece um molequinho do Paizão, qual que é o molequinho? Vamos colocar aqui, Pedro, coloca na tela o molequinho do Paizão. Segundo a Muriel, ela está igual, vocês deixem aí nos comentários se vocês concordaram ou não. Outra brasileira maravilhosa, representando muito bem o Brasil em Cannes, Camila Coutinho. Gente, eu adorei o look da Camila, ela foi de Lissab, olha que fina. E eu achei que, assim, ela tava em Cannes, né, entre as estrelas, e ela foi pra brilhar mesmo, ela foi de estrela, né? Eu achei muito lindo, que também é um vestido diferente, ela fugiu dos Elissa A, bem, né, cheio de bordado, de transparência, do tule, quer dizer, ela usou o tule, mas de uma maneira diferente, super fun. É com as hot pants embaixo, que eu acho muito legal essa coisa da hot pant, né, eu acho que fica super moderno. Tem um decotão também, mas a Camila não ficou vulgar, ficou maravilhoso. Eu adorei, gente, eu acho que ela se divertiu, sabe? Ela tava super confortável, ela tava plena. Olha, ela pode aprender, dar umas aulas também pra Kirsten Stewart. Olha o sorriso da Cami, que beleza ver a gente sorrindo, gente, sorriu. Queria muito saber falar o nome dela, mas eu não sei. Se alguém souber, por favor, também digam nos comentários. Ashwarya Hai. Gente, ela é uma atriz indiana, muito famosa, né? E ainda bem que o festival era antes da meia-noite, que se fosse depois, pronto, né? Ela já ia ter virado a obra. Brincadeira, mas, gente, ela tá muito, esse vestido tá muito vibes. Cinderela, né, total. Acho que a inspiração realmente foi uma coisa bem cinderela, tal. E eu acho que essa é a marca registrada dela, porque todos os vestidos dela, os looks dela, são bem grandes, bufantes, assim. E, assim, não é o meu tipo de vestido, mas cada um tem um estilo, né? E eu acho que nela fica legal, funciona, eu acho que é a personalidade dela. Ou talvez ela seja muito antissocial, não queira conversar com ninguém em cana, e já vai com um vestidão, assim, que ninguém nem chega perto, né? Você senta lá plena, vai, tira foto, saiu. E pra fechar, vamos falar de outra musa, a Charlize Theron. Gente, essa mulher, eu acho ela muito deusa, eu acho ela sexy também, fina, enfim, tudo de bom. Eu achei que ela tava linda, ela usou um vestido com preto, né, com tule, com renda, e o detalhe que chamou a atenção foi, parece uma meia calça de renda, né? Parece que por baixo do vestido, ela tava usando, sei lá, uma macacã, uma meia calça de renda, que combina com decote, assim, né? Combina com o... Combina com o forro do vestido. Então eu achei que ficou muito legal, eu gostei dessa ideia, eu já vi em algum outro vestido isso, essa questão dessa meia calça de renda, e fica diferente, mas ao mesmo tempo não fica aquela coisa, nossa, que isso, né? Não, porque é renda, então fica uma coisa feminina, tal. Eu gostei, aproveito. Gente, melhor look, isso aqui não consigo escolher, porque eu amei todos da Elfene, eu gostei da Sarah Sampaio, então não consigo dizer o melhor look, que eu quero que vocês me ajudem, hein? Teve vários, gente. Fico muito feliz com esse red carpet maravilhoso, sério. E o pior foi da Kirsten Stewart, que ela não... Além do look não estar legal, a vibe dela não ajudou. Eu quero saber de vocês, quais foram os seus looks preferidos. Se eu não falei de alguém, falem aí nos comentários, porque, né, senão o vídeo ia dar uma hora, mais ou menos, e tem que me contratar logo pra eu fazer esse programa na TV e ficar duas horas falando. Eu posso dizer aqui no YouTube também, se vocês falarem ok, e aguentamos você durante uma hora, falo sem problemas. Faz um live. Eu faço um live. Boa, boa ideia. Deixa aí nos comentários o que vocês acham do live. E quem não tá inscrito, se inscreva no canal, que além do Fashion Police, a gente faz mais vários outros tipos de vídeo, tem vídeo de moda, beleza, vlog, viagem, enfim, várias coisinhas. Curta esse vídeo, e é isso, até a próxima. Beijo!